Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do Enfrente, hoje falando sobre enfermagem aeroespacial. Vamos falar sobre a atuação dos profissionais de enfermagem no atendimento pré-hospitalar e no transporte de pacientes críticos em aeronaves. Quais são os requisitos que o profissional de enfermagem precisa atender para atuar nesta área? Qual é o perfil esperado para este profissional? Vamos aqui discutir a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, número 551 de 2017, que normatiza a enfermagem aeroespacial. Eu sou a professora Juliana Melo e vamos em frente. Bom pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui nesse vídeo ver tudo o que está na resolução do Conselho Federal de Enfermagem, número 551 de 2017, que trata aí sobre a enfermagem aeroespacial. Mas antes disso, já vai aí se inscrevendo no canal, ative o sininho para você não perder as novidades, siga as nossas redes sociais, a nossa página no Instagram e o nosso Facebook e acesse também o nosso site enfrenteenfermagem.com.br, porque lá você vai encontrar nossos materiais em PDF e cursos completos preparatórios para você, que está aí focado nos concursos públicos e residências na área da saúde. Então não deixe de acessar o nosso site enfrenteenfermagem.com.br, o link do nosso site está aqui na descrição deste vídeo. Bom pessoal, prosseguindo então para o nosso vídeo de hoje, vamos aqui então ver o que nós temos lá na resolução número 551 de 2017. Antes de nós começarmos, eu quero apenas lembrar você que nós estamos vindo aqui numa sequência de vários vídeos com estudo das resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, porque este é um tema também bastante recorrente nas provas. Você precisa ter muita atenção na hora de verificar o seu edital para você saber se a banca também espera que você estude essa parte das resoluções que também compreendem aqui a legislação de enfermagem. Alguns editais colocam lá de forma bem específica a cobrança sobre o código de ética dos profissionais de enfermagem, a lei do exercício profissional, mas nós temos também outros editais em que há a especificação mesmo de alguma resolução do Conselho Federal que está sendo cobrada ali naquele edital. E também nós temos uma outra forma que pode aparecer para você, que é apenas escrito lá legislação de enfermagem. Se aparecer legislação de enfermagem, é importante que você não estude somente o código de ética e a lei do exercício profissional, porque essas resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, elas também são legislação, tá? Da profissão. Então você também precisa estudar essas resoluções, além de todas as outras normativas aqui da área de enfermagem, beleza? Bom pessoal, em relação então à resolução aqui, COFEM, né, número 551 de 2017, essa resolução ela normatiza que a atuação do profissional em enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel e inter-hospitalar em veículo aéreo, tá? Então já começo aqui falando para você que essa resolução vai falar sobre a atuação de enfermeiro e não abrange aqui, portanto, a atuação de técnicos ou auxiliares de enfermagem nesse tipo de transporte. Até porque aqui nós vamos ver que nós só podemos ter a presença do profissional enfermeiro aqui relacionada aqui à área de enfermagem, tá? Em relação à enfermagem, né, a aeroespacial, só para você se situar um pouco nessa área, os enfermeiros aqui, eles prestam aqui uma assistência pré-hospitalar utilizando-se, né, desse veículo aéreo ou também o que utilizam esse veículo para o transporte de pacientes críticos dentro dessas próprias aeronaves. E nesse sentido, essa resolução aqui, que foi publicada em, no final de maio de 2017, ela trouxe atualização bastante importante para os enfermeiros que atuam aqui na área pré-hospitalar. Então o que que nós temos aqui nessa resolução, beleza? Nós temos lá no artigo primeiro falando, né, que essa resolução resolve normatizar a atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar móvel e inter-hospitalar em aeronaves de asa fixa e rotativa, que é parte integrante aqui dessa resolução. A gente vai ter dentro dessa resolução um anexo, tá? Que também é muito importante que você leia. Todas as resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, elas têm lá o seu texto legal e a maioria delas são acompanhadas de um anexo. É importante que você leia também esse anexo, porque é justamente no anexo onde a gente vai ter principalmente as informações mais importantes, né, que constam naquela resolução. E aí, artigo segundo, no âmbito da equipe de enfermagem, a gente vai ver aqui que é privativo do enfermeiro a atuação no atendimento pré-hospitalar móvel e inter-hospitalar em aeronaves de asa fixa e rotativa, tá? Então aqui a gente tá falando de uma ação privativa do enfermeiro. Técnicos e auxiliares de enfermagem, por exemplo, não podem, né, participar desse tipo de atendimento, tá? Por isso que essa resolução, ela abrange somente o enfermeiro. Esses dois primeiros artigos aqui, inclusive, podem estar presentes aí na sua prova e o que você precisa, então, memorizar disso daqui é que a participação da enfermagem nos transportes aeromédicos é permitida, porém, ela é privativa do enfermeiro, beleza? Nós temos também algumas outras normatizações, né, a gente tem uma resolução, por exemplo, do Ministério da Saúde, a resolução número 356 de 2013, que é uma resolução que vai falar sobre a composição da equipe do transporte aeromédico e lá a gente vai ver que essa equipe, ela é composta por três profissionais, né, por três membros, que vai ser o médico, o enfermeiro e o piloto, tá? Então a gente não tem outro profissional aqui dentro dessa equipe que está ali naquela aeronave, tá? Isso aqui vem dessa resolução do Ministério da Saúde 356 de 2013. Então a gente não tem só essa resolução do COFEM, né, que vai tratar dessas questões, mas essa resolução do COFEM vem para normatizar a parte da enfermagem, né, do profissional enfermeiro aqui nessa área de atuação, tá? Então o técnico e auxiliar de enfermagem não podem tripular esse tipo de veículo para o atendimento ao paciente, né, no caso do transporte aeromédico, beleza? Prosseguindo, nós vamos ver lá no artigo terceiro que para o exercício de atividades previstas nessa resolução deverá o enfermeiro atender a pelo menos um dos seguintes critérios validado aqui pelo COFEM de sua jurisdição. Então para atuar aqui na enfermagem aeroespacial, o enfermeiro também precisa atender alguns requisitos, tá? Não basta simplesmente ele ter aquele desejo, aquele anseio e procurar se inserir nessa área, ele precisa atender alguns requisitos que também são apresentados aqui pelo Conselho Federal de Enfermagem. Então o enfermeiro para poder exercer essas atividades, ele tem que atender a pelo menos um desses critérios aqui, que no caso são três, tá? A gente vai ter o primeiro critério que é que esse enfermeiro seja, por exemplo, egresso de programa de pós-graduação lá do censo reconhecido pelo Ministério da Educação ou residência multidisciplinar relacionada aqui a esta área, né? Então alguma pós-graduação, especialização relacionada aqui ao transporte aeromédico, tá? Se o enfermeiro tiver aqui essa pós-graduação devidamente registrada, né, junto ao COREM, ele pode aqui já exercer essa atividade. Também é um outro requisito possuir título emitido por sociedade de especialista e registrado no Conselho Regional de sua jurisdição, tá? Então nesse caso aqui, o profissional pode ser, por exemplo, né, especialista em transporte aeromédico, tá? Se ele tiver essa especialidade, ele pode também já desempenhar essa atividade. Ou também nós temos um outro critério que é estar exercendo a atividade antes da publicação da presente resolução. Essa resolução, ela foi publicada em maio de 2017. E antes da publicação dessa resolução, a gente tinha poucos cursos de pós-graduação, né, ou até mesmo nenhum nesta área, tá? Então a gente já tinha profissionais e enfermeiros atuando nessa área antes da publicação dessa resolução. Então a resolução aqui, ela dá autorização para esses enfermeiros que já atuavam no transporte aeromédico de poderem continuar desempenhando as suas atividades, mesmo não tendo a pós-graduação ou a especialização, tá? Isso se aplica somente aos profissionais que já trabalhavam nessa área até antes da data de publicação dessa resolução aqui do Conselho Federal de Enfermagem. Então se o enfermeiro atender a um desses critérios, ele já pode aqui desempenhar essas atividades, tá? Então o COFEM determinou esses três critérios para que o enfermeiro possa aqui atuar no transporte aeromédico. Lembrando que isso aqui é uma atividade privativa aqui do enfermeiro, beleza? No artigo 4º nós vamos ver que os procedimentos previstos nesta norma devem obedecer ao disposto na resolução número 358 de 2009 e na resolução 429 de 30 de maio de 2012 ou outras que venham a substituí-la, que também são resoluções, né, que tratam aqui, por exemplo, da sistematização da assistência de enfermagem, do processo de enfermagem, que estão relacionados aqui, né, à aplicação do processo de trabalho aqui dentro da profissão, tá? E aqui são apenas alguns artigos finais dessa resolução que fala, né, sobre os casos omissos que serão resolvidos ali pelo Conselho Federal de Enfermagem e a resolução entraria em vigor na data de sua publicação. Mas como eu falei para vocês, a maioria das resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, elas possuem um anexo. Então dentro da resolução a gente tem como artigos legais esses que a gente viu até agora, que são pouquinhos, mas a gente tem um anexo que traz também outras recomendações em relação a essa área, né, da enfermagem, trazendo também novas orientações, como por exemplo, quais são as atribuições desses profissionais, o que é esperado, né, para o perfil de um profissional que queira trabalhar na enfermagem aeroespacial. Esse conteúdo vem de uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria número 2048, de 5 de novembro de 2002. Essa portaria, ela aprova, na forma do anexo dessa portaria, ela aprova o regulamento técnico dos sistemas estaduais de urgência e emergência, tá? Então o Ministério da Saúde, através dessa portaria, né, traz aqui todas as questões de pré-requisitos mínimos para a atuação do profissional enfermeiro e outros profissionais, né, na remoção de pacientes no transporte aeromédico, tá? E aí, em relação ao enfermeiro, a gente vai ter ali as especificidades, né, para a atuação desse profissional na área de transporte aeromédico. E as partes que a gente vai ver aqui dessa portaria estão no anexo da portaria aqui, da resolução do Conselho Federal, número 551 de 2017, que é a resolução que a gente acabou de ver, tá? Então tudo que a gente vai ver agora está no anexo da resolução do COFEM, que foi retirado aqui dessa portaria do Ministério da Saúde de 2002. Então qual que é o perfil, né, do profissional esperado aqui para atuar no transporte aeromédico? Esse profissional precisa ter disposição pessoal, né, para essa atividade, um equilíbrio emocional de autocontrole, principalmente considerando o tipo, né, de atendimento que vai ser realizado aqui nessa área, capacidade física e mental para atividade, disposição para cumprir ações orientadas, experiência profissional prévia em serviço de saúde voltado ao atendimento de urgências e emergências. Observe que o Ministério da Saúde, ele não fala sobre a necessidade de especialização, tá? Ele fala apenas sobre a importância aqui do profissional ter uma experiência profissional. Então não pede aqui especialização, diferente do que a gente tem na resolução do COFEM, que pede a especialização na área por parte do profissional de enfermagem. Para o Ministério da Saúde, a gente vê aqui que fala apenas da experiência profissional, beleza? Também iniciativa e facilidade de comunicação, condicionamento físico para trabalhar em unidades móveis e capacidade de trabalhar aqui em equipe, tá? Então esse é o perfil que está lá na portaria do Ministério da Saúde, que foi publicada no anexo também da resolução do Conselho Federal de Enfermagem. Em relação à capacitação específica, né, para esses profissionais que atuam no transporte aeromédico, a gente tem também aqui algumas recomendações do Ministério da Saúde em relação aos conteúdos, né, que devem fazer parte da formação desses profissionais. Então de acordo com a portaria, os profissionais devem ter noções de aeronáutica, de fisiologia de voo. Essas noções de aeronáutica e noções básicas de fisiologia de voo devem seguir as determinações da Diretoria de Saúde da Aeronáutica e da Divisão de Medicina Aeroespacial, abrangendo. Então o que esses cursos, né, de formação precisam abranger para realmente compreender aqui as noções de aeronáutica, de fisiologia de voo? A gente vai ter que ter dentro desses cursos noções de aeronáutica, terminologia aeronáutica, procedimentos normais e de emergência em voo, evacuação de emergência, segurança no interior e em torno das aeronaves e embarque e desembarque de pacientes. E em relação à parte de fisiologia de voo, a gente também precisa ter nesses cursos, tá, atmosfera, fisiologia respiratória, o estudo clínico da hipóxia, desbarismos, forças acelerativas em voo e seus efeitos sobre o organismo humano, aerocinetose, ritmo circadiano, gases, líquidos e vapores tóxicos na aviação, ruídos e vibrações e cuidados de saúde com pacientes em voo, tá? Então essas noções aqui de aeronáutica e de fisiologia, elas foram colocadas, né, como requisitos dentro da portaria do Ministério da Saúde, tá? Então é importante que esses conteúdos sejam inseridos aí nos cursos de pós-graduação relacionados ao transporte aeromédico, tá? Porque até a época da publicação dessa resolução, a gente tinha poucos cursos, né, na área, mas hoje em dia isso já tá bastante difundido, a gente tem vários cursos aí de especialização para os profissionais que desejam atuar no transporte aeromédico. Quais são então as atribuições, né, do enfermeiro aeroespacial ou também pode ser chamado aqui, tá, de enfermeiro de bordo, beleza? De acordo com essa portaria, é uma atribuição aqui desse enfermeiro obedecer a lei de exercício profissional e o código de ética de enfermagem. Isso aqui é bem clichê, né, gente? Isso aqui é óbvio para qualquer profissional de enfermagem. Participar de treinamento e aprimoramento pessoal em urgências, fazer o controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes na sua profissão, participar da padronização de materiais e equipamentos necessários aqui para a assistência de enfermagem do paciente com segurança, de acordo com as recomendações para o transporte e resgate aeromédico e também participar da elaboração de protocolos institucionais. Nós vamos ter também as atribuições desse enfermeiro de bordo ou enfermeiro aeroespacial no pré-voo, né, então antes de voar. Antes do voo, esse enfermeiro deve conhecer equipamentos e realizar aqui manobras de extração manual de vítimas, tá? Então ele precisa também ter a compreensão em relação a isso. Também planejar a previsão, requisição e controle de materiais e equipamentos utilizados aqui nos procedimentos previstos, preparar a aeronave com materiais e equipamentos, né, conforme o quadro do paciente ali que vai ser transportado, né? Para cada paciente que vai ser transportado, a gente vai ter ali os materiais e equipamentos que são necessários para assegurar, né, um atendimento ali seguro para aquele paciente. E é o enfermeiro que faz esse preparo da aeronave com todos esses materiais e equipamentos. Ainda no pré-voo, né, em continuação, o profissional aqui também vai instalar os equipamentos dentro da aeronave, né, então dentro do pré-voo o enfermeiro vai fazer o preparo dessa aeronave e vai deixar ali todos os equipamentos na disposição correta, né, para que não haja nenhum problema, nenhuma dificuldade ali durante o voo. Então, a tripulação ela é composta pelo médico, pelo enfermeiro e pelo piloto, mas quem faz o atendimento ali é somente o médico e o enfermeiro, né? E os equipamentos precisam ali estar devidamente instalados dentro da aeronave, né, para não ter problemas ali durante o atendimento, tá? Também verificar ou testar a funcionalidade, né, de cada um desses aparelhos, obter informações no prontuário com a equipe médica sobre a história clínica desse paciente que vai ser transportado, verificar a existência de doenças ou condições que possam afetar o quadro clínico do paciente ainda durante o voo. Também interar-se sobre o tempo previsto de voo para poder fazer aqui o planejamento adequado da assistência. E também realizar em conjunto com o médico a organização dos equipamentos, materiais e medicamentos, estabelecendo ali a sua disposição dentro da aeronave, né, para oferecer uma remoção segura e de qualidade aqui para os pacientes, tá? Tudo isso está sendo feito no pré-voo antes, né, do avião ali realmente voar. Depois, então, nós vamos ter durante o voo que o enfermeiro deve garantir a assistência integral de enfermagem ao paciente, zelando pela integralidade física e psíquica, assistir medicamento prescrito ou constantes de protocolos institucionais, então o enfermeiro aqui também vai fazer a administração desses medicamentos, avaliar e sistematizar as prioridades aqui desse paciente e realizar o registro de enfermagem de forma objetiva, clara e precisa, né, lembrando que todas as ações de enfermagem devem ser realizadas no prontuário do paciente, tá? Em relação à avaliação e sistematização das prioridades do paciente, aqui está relacionada a definição de qual paciente vai ser transportado, né, primeiro, qual realmente necessita desse atendimento mais rápido. E aí, depois, no pós-voo, ou seja, depois, né, que ocorreu esse voo, o enfermeiro aqui vai encaminhar o paciente, a equipe de destino, né, resgatando em prontuário e fornecendo todas as informações necessárias à continuidade da assistência de enfermagem, beleza? O enfermeiro aqui também vai assegurar a reposição de insumos e equipamentos que foram utilizados conforme o protocolo aqui institucional, então o enfermeiro depois daquele atendimento, ele vai repor o que foi gasto para que o próximo atendimento ocorra sem nenhum problema. Também assegurar a limpeza e desinfecção do interior da aeronave, onde se dá assistência ao paciente e equipamentos conforme protocolo institucional, então o enfermeiro aqui vai acionar o setor responsável pela limpeza e pela desinfecção para que ela aconteça dentro da aeronave. E também vai fazer um relatório de gastos de material, medicamentos e possíveis intercorrências, em especial se o paciente for atendido ali no nível privado, né, para saber o que foi gasto e ali ter a devida cobrança dos serviços que foram ofertados. Então agora você já sabe tudo sobre a atuação do enfermeiro aeroespacial. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo!